Falar desse caso aqui que tem chamado muita atenção, né, tem revoltado muita gente, tem deixado muita gente apreensiva, que é o caso da morte da policial civil lá em São Paulo, que foi morta por um empresário que também morreu na troca de tiros. Você deve lembrar, obviamente, como eu disse dessa história, né, ela foi morta pelo empresário Rogério Saladino, nos Jardins, que é um dos mais nobres de São Paulo, né, a Milene Bargalho Estevam, ela foi morta no último sábado. E hoje o delegado, né, o delegado-geral de São Paulo, essa matéria do William Cardoso, essa matéria hoje feita pelo William Cardoso lá da nossa equipe de São Paulo, disse que o delegado-geral de São Paulo, o Arthur Dian, defende aí que a família da policial receba indenização, a família dela receba indenização por conta desse caso, por conta dessa morte dela, nesse caso horrível que a gente está acompanhando bem desde o último sábado. Ele disse que pediu para a Polícia Científica agilidade também no resultado do exame toxicológico no corpo do empresário. A gente também trouxe essa informação porque foi encontrado drogas na casa dele no dia em que aconteceu o caso, né, então ele pede aí essa celeridade para o resultado do exame toxicológico. Inclusive, aqui, você pode ver, tem uma entrevista, o William fez vídeo, você pode entrar também no metropolis.com para ver o vídeo da entrevista aí do delegado-geral de São Paulo, né. Ele fala aí que, como eu falei, ó, a polícia afirma ter encontrado drogas sintéticas e maconha na mansão de Saladino, que estava com uma mulher e mais dois casais, no momento em que a investigadora Milene abordou um funcionário da casa em busca de imagens de câmeras de segurança para tentar elucidar o roubo do dia anterior. Havia tido um assalto na rua dele no dia anterior. A Milene estava com o parceiro dela fazendo essa investigação, pedindo imagens de câmeras de segurança para as outras casas e aconteceu, né, o que foi o... Inclusive, é uma versão dada pela família do empresário, né, de que houve aí uma legítima defesa, ele achou que a casa estava sendo assaltada, né, por conta do receio do que já tinha acontecido anteriormente, né. Aqui, ela, inclusive, a gente mostrou isso ontem, que a família divulgou uma nota, falando que a Secretaria de Segurança Pública deveria rever seus controles ao falar da abordagem dos policiais no momento em que pediram as imagens das câmeras de segurança. O delegado também, o delegado-geral, também falou sobre a atuação da dupla. Ele deixou claro, né, que a família, obviamente, está num momento de fragilidade, tem direito de falar o que quer, né, porque estão aí perdendo um ente familiar. Mas ele quis deixar, assim, pronto, né, deixar bem certo, né, que eles estavam em operação desde sexta-feira com outras equipes na área e os dois cumpriam determinação superior e se identificaram para os vizinhos. E é bom lembrar, né, a gente já trouxe também essa informação outros dias aqui, que a Milene era considerada uma das melhores policiais lá, uma das melhores policiais civis de São Paulo, né, ela trabalhava numa equipe de 650 pessoas e se destacava entre todos eles. Então, assim, de fato, pelo histórico, pelo que a gente tem sabido até agora, de fato, a Milene era uma policial exemplar e seria muito improvável de que ela estivesse lá na rua sem se identificar, né. Então, assim, a gente acredita que é realmente uma fatalidade. A gente fica muito triste sempre que conversa dessa história, mas a gente está trazendo esses desdobramentos e fica aí com a gente, porque, com certeza, vamos ter mais notícias sobre essa situação.